Como é que o senhor vê a fiscalização da Anatel? O que deveria ser feito, o que não vem sendo feito pela fiscalização, de forma a otimizar os trabalhos? Olha, nós vamos ter, eu falei isso com o Paulo Lutti, que eu coloquei na fiscalização, nós vamos fazer uma aproximação maior com os escritórios, porque às vezes os escritórios ficam longe e acaba a Anatel perdendo um pouco o controle do trabalho dos escritórios. E nós vamos continuar dando efetividade, inclusive nós estivemos agora reunido com o deputado estadual do Amazonas e a discussão era, chama as empresas para fazer todos os serviços que tem lá na Amazônia. Agora estamos trabalhando também no Tocantins, em várias praças que nós tivemos, sabemos a degradação do serviço público, então nós vamos atrás de resolver isso. A minha intenção é visitar todos os escritórios, até o primeiro semestre, conversar. Eles também se sentem muito, às vezes, desamparados, porque tem que passar uma visão para eles do que o conselho está pensando. E eu acho que a fiscalização, é o que eu coloquei anteriormente, ela tem que ser uma fiscalização muito mais preventiva do que punitiva. Eu acho que é melhor você arrumar o que tem de ser arrumado, sistematizado, do que propriamente a multa, porque a multa a gente sabe que gera um passivo enorme, a empresa recorre judicialmente e acaba não tendo efetividade. Eu acho que o mais importante é a correção do problema do que propriamente a multa. A última reunião do conselho foi em Porto Alegre. É a intenção do senhor criar uma espécie de reuniões itinerantes do Conselho de Vitória? Eu estou pensando. O grande problema é que você sabe que lá em Porto Alegre teve dificuldade de transmissão. Então, até a Anatel, que é uma empresa de tecnologia, ela está com dificuldade de criar esses links, essas questões. E foi um trabalho danado lá. Na Amazonas, por exemplo, nós estamos querendo fazer uma análise, uma reunião em março, parece que está com dificuldade operacional de fazer. Então, esse é um problema. Sair daqui para não fazer a transmissão é muito ruim, porque nós não vamos sair daqui e fazer uma reunião fechada em outra cidade. Aí ficaria muito ruim. Então, nós estamos pensando assim, onde tiver condições técnicas, nós vamos fazer. Onde não tiver... Evidentemente que não será uma por mês, será dependendo das condições que nós temos para fazer esse trabalho. E principalmente as condições técnicas do próprio escritório, né? Porque às vezes tem escritório aí que não tem condição de transmissão, precisaria investir. Embora a tecnologia hoje, até vendo aqui a transmissão, até está muito fácil, né? Agora não sei transmitir daqui para outro lugar, não sei como é que a gente poderia fazer. Talvez, eu acho que a Anatel sentiu na própria pele o que as rádios, de repente, vai transmitir um jogo, tem dificuldade. Eu me lembro que quando eu disse assim, está aprovado o regulamento do SEAC, acabou a energia, quer dizer, acabou o sistema. Nós fomos salvos pelo gongo lá, viu? Presidente, eu queria entender um pouquinho melhor. O senhor mencionou, na questão da fiscalização, um processo de revisão, prioridade na prevenção e menos atenção ou menos foco na questão das multas. Já há um tempo que se discute na Anatel como se usaria instrumentos, por exemplo, como os termos de ajustamento de conduta e há um processo de revisão aí do regulamento de sanções aliado ao regimento, ao regulamento de fiscalizações. Esse contexto, na questão das multas, como é que será o tratamento institucional? A ideia é realmente substituir isso por TACs? Como é que o senhor está imaginando? Aí nós temos uma divergência, já ouvi vários lados, nós temos uma divergência jurídica dessa questão. Se a empresa levou uma multa por não fazer alguma coisa, aí você faz um TAC, você poderia estar premiando essa questão. Então, eu conversei muito com o Vitor ontem sobre essa questão, então nós vamos ter que definir juridicamente esse cabouço, esse cabouço que está aí. Evidentemente, se no nascedor do problema eu dou um prazo para a empresa arrumar, ou dizer, você é obrigada a fazer antes de nascer o processo, é uma coisa. Agora, depois do processo em andamento, nós vamos ter que estudar muito essa questão. Teria que ser antes de uma multa vir a ser aplicada. Exatamente. Eu tenho esse entendimento. O Vitor vai estudar isso porque está sendo discutido lá dentro da superintendência de serviços públicos. Eu acho que aí tem que subir para o conselho para a gente criar uma visão melhor. Até porque nós temos que dar segurança jurídica não só para a decisão da agência, como também do regulado, porque de repente alguém vai dizer, olha, mas isso ele já tinha que ter feito. Se ele já tinha que ter feito, eu não posso dizer para ele, olha, agora eu vou te dar um show a chance para você arrumar. É meio complicado essa questão. É polêmica, viu? É muito polêmica dentro do conselho. Acaba premiando quem não faz, na verdade. Isso. Então é muito polêmica dentro do conselho hoje isso. Pelo que eu estou conversando com os demais conselheiros. Não vai ser uma questão fácil de ser resolvida. Isso tudo entra de alguma forma, essas coisas caminharão junto com o processo de reestruturação? Vocês estão vendo essas coisas todas acontecer simultaneamente? A fiscalização, a reestruturação das superintendências, a questão, o senhor falou até em mudar a própria página da Anatel, o sistema, o acesso, enfim. Na verdade, há uma série de medidas que parecem convergir para uma maior transparência da agência. Isso tudo vocês acham que dá para ser tratado conjuntamente? Não, conjuntamente eu acho difícil. Eu acho que a reestruturação vai demandar um pouco mais de tempo no debate interno, porque envolve modificações. A questão da tecnologia que a Anatel precisa ter, aí eu preciso melhorar o sistema de transmissão, melhorar a forma de trabalhar nessa questão. Então, isso vai ser trabalhado paralelamente. Já tem um grupo que já foi constituído, que está discutindo a digitalização. Quer dizer, já tem esse grupo de trabalho fazendo, começando daqui para frente, pelo menos, digitaliza daqui para frente, todo o processo entra digital, e o patroa você vai fazendo conforme você tem recurso financeiro, digitalizando. E aí, quando chegar em cinco anos, você já digitalizou uma boa parte. Na questão da página na internet, especificamente, o pessoal da informática está criando formas de criar o Twitter, a Anatel trabalha no Facebook e tal. Aí, essas são medidas, vamos dizer assim, mais administrativas, do ponto de vista de trabalho já da presidência. Na questão do TAC, na questão da reestruturação, e na questão da fiscalização e sanções, eu acho que são regulamentos importantíssimos. E essa fiscalização e sanção é que vai dar um pouco a visão da agência daqui para frente sobre o TAC, sobre a questão da notificação para a regularização, para as que já têm alguns serviços, sobre a preocupação da agência, diz o seguinte, é melhor você melhorar o serviço para o usuário, consertar o problema, do que, na verdade, acumular multas. Eu acho que esse é um paradigma que todas as agências estão sofrendo hoje. Essas mudanças serão precedidas de consultas públicas? Inclusive a reestruturação, fiscalização e sanção, todas elas passarão por consulta pública. As demais administrativas, eu acho que não precisaria, porque são mudanças de sistema, avançar um pouco, comprar uma capacidade maior de transmissão via internet, e ir trabalhando nesse sentido dessas questões administrativas. Digitalização de processo também não precisa, porque são atividades administrativas. Agora, as demais, todas serão por consulta pública. Todas essas, especialmente a questão dos pontos administrativos, que eu entendo que é mais o tempo... Menos a reforma, menos a reestruturação, que essa também tem que ter consulta pública. Claro. A dúvida que fica é, um problema que diferentes gestões da Anatel enfrentam, é recurso, orçamento para conseguir. Que visão o senhor tem, de que maneira o senhor está conseguindo se articular para essa situação melhorar um pouco? A gente entende que isso há, inclusive a própria fiscalização, sofre o impacto da questão orçamentária. Enfim, o senhor consegue imaginar uma melhora nesse quadro? Há campo para isso? O senhor entende que tem como essa coisa ficar numa situação um pouco mais favorável? Eu peguei a formação do orçamento de 2012 já, praticamente no final. Mas, mesmo assim, eu tentei fazer algumas articulações no Senado, e não foi possível melhorar o orçamento da agência. Mas eu acho que o ano que vem, para 2013, eu até coloquei isso para o ministro, isso não teria problema de ajudar a gente a melhorar essa questão dos recursos. Mas, o próprio ministério destinou, está trabalhando lá para destinar algum recurso para a Anatel, no ponto de vista de grandes eventos. Comprar equipamentos, tem um evento aqui, acho que é a Rio 2012, né? Rio mais 20. Desculpa, Rio mais 20, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Eu acho que até lá, a fiscalização vai estar equipada. Mas tem uma coisa interessante, que, por exemplo, se eu potencializo todos os meus escritórios regionais com equipamento de transmissão e dão uma boa transmissão aqui, eu posso fazer uma audiência pública só em Brasília, quer dizer, eu gasto muito menos, e interativamente com os outros estados. Quer dizer, essas preocupações de economia também. Porque não adianta eu só querer fazer a audiência pública aqui, depois uma lá em São Paulo, outra lá, fica muito caro. Então, talvez a gente criar também, avançar na tecnologia, a tecnologia ser uma arma favorável para ajudar a economizar também. E a própria fiscalização nisso. Por exemplo, nós temos, vou adiantar para vocês um assunto bastante interessante. O superintendente de universalização está preparando um sistema que ele desenvolveu lá, que é o seguinte, nós temos um mapeamento de todos os orelhões do país, via sistema gel. Ou seja, eu sei onde ter um orelhão, quer dizer, isso é um avanço. Quer dizer, nós precisamos, e aí nós estamos, e ontem em um debate, inclusive lá no Ministério, a discussão foi essa. Hoje, nós temos um serviço de varejo, uma competição, mas nós não temos o mapeamento das redes, que eu acho que a Telebrás podia ajudar a fazer esse mapeamento. Quais beck bônus tem, como é que está funcionando e tal. Eu acho que nós temos que avançar na informação, porque a agência consegue atuar com muito mais capacidade do que... Vamos saber o seguinte, uma empresa de Recife a Manaus, tem um cabo lá de fibra ótica, mas ele tem uma redundância? Se cair aquele cabo, ele passa para outro lugar? Eu acho que é isso que a Anatel precisa também trabalhar, se preocupar um pouco com a infraestrutura. E eu acho que no caso da Anatel, do ponto de vista da agenda administrativa, eu acho que nós temos que avançar no sentido de melhorar a tecnologia para, inclusive, diminuir custo.